Ô mãe, ô mãe, ô mãe! A Aninha tá vindo pra cá porque ela quer que eu saia com ela, mas eu não quero ir não. Então fala pra ela que você não vai. Não, porque eu falei pra ela que é você que não deixa. Então quando ela chegar aqui, eu vou fingir que eu quero ir, mas você fala que não. Tá, então você vai me pedir pra ir e eu vou falar que não. É isso? Isso, isso. Oi, tia. Oi, meu amor, que surpresa! Você por aqui. Então, eu vim pedir pra senhora deixar a Lucy sair comigo. É, mãe, deixa eu ir. Hoje ela não vai não. Ah, poxa, por quê? Por quê? Porque ela não fez as tarefas de casa ainda. Ah, é que eu ganhei um sorteio com tudo pago no rodízio pra duas pessoas. Ah, comida de graça, é? Ô mãe, deixa eu ir. Não, você não vai, tá bom? Acabou a discussão. Então tudo bem, tchau. Por que você não me deixou ir? É o que que você disse? Oba, vou comer tudo sozinha. Oba, bumbum, eu quero. Vai ficar querendo. Me dá só um. Não, a mãe falou que você não pode comer chocolate. Você não vai dar, né? Não. Então, peraí. Ô mãe! Amiga, espera só um pouquinho que eu já volto. O que é que está acontecendo aqui? Ela não quer me dar um bombom. Dá um bombom pra sua irmã. Mas... E mais nada. Senão você vai ficar de castigo. Toma. Pronto, amiga, eu voltei. Essas crianças não tem jeito, né? Amiga, depois eu te ligo. Gleice, eu não falei que você não pode comer chocolate? Quem te deu chocolate? A Lucy. Lucy, eu não falei que a Gleice não podia comer chocolate? Agora você está de castigo. Você quer bombom? Eu dou. Você quer esse? Ou esse? Escolhe. Esse? Peraí que eu vou abrir pra você. Abre a boca. Você quer salgadinho? Eu dou. Qual você quer? Cheetos? Ou Doritos? Escolhe. Cheetos? Segura aí. Te pega. Você quer pirulito? Eu dou. Qual você quer? De uva? Ou de maçã verde? De uva? Peraí que eu vou abrir pra você. Abre a boca. Você quer um chiclete? Eu dou. Qual você quer? De laranja? Ou de melão? Escolhe. Laranja? Abre a boca. Abre a boca.